Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quem escondeu, não escondeu. Lá vou eu. Oi, crianças! Tudo bem? Eu e a Emily estamos brincando de esconde-esconde. Você sabia que não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus? Sabe por quê? Porque Ele está em todos os lugares. Em Salmos 139 fala isso. Que o Senhor nos sonda e nos conhece. Não adianta você se esconder. Olha como Deus é maravilhoso. Ele conhece o nosso coração, a nossa vida e aonde quer que nós vamos ou iremos. Viu? Beijo, crianças! Eu vou procurar a Emily. Já vou a Emily. Vamos ver. Atrás do sofá não está. Na cozinha não está. Debaixo da mesa. Ai, tem uma boneca ali, gente. Vamos ver aqui. Na carabói. Aqui não está. E aqui? Ah! Tchê tchê! Piqui tchê tchê um, Emily! Piqui tchê tchê um! Emily, manda beijo para as crianças. Beijo, gente! Beijo, gente! Bom domingo pra vocês! Bom domingo! Tchau! Tchau! Tchau!